Oi, gente linda do meu canal! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Kédia está aqui para fazer arte. E nós continuamos sobre o quadro, sobre o mosaico. Vamos trabalhar hoje o mosaico inspirado nas obras do Romero Brito. Romero Brito é um artista, na verdade, um artista brasileiro que está fazendo fama e carreira nos Estados Unidos. E os quadros deles particularmente me atraem. Eu sou apaixonada pelo estilo todo colorido, de diversas formas e tessuras. Do Romero Brito. Então, nós vamos fazer um mosaico utilizando pedaços de EVA. Tem esse papel camurça também, para mostrar para os meus alunos. E para você que está aí nessa quarentena sem o que fazer, vamos fazer a ética Tia Kédia. Então, eu tenho diversos papéis de EVA aqui. O papel camurça tem só esse vermelho. E nós vamos começar a fazer um mosaico inspirado nas obras de Romero Brito. Se embora comigo, antes de começar o vídeo, já peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like e um beijo no seu coração. Se embora fazer arte comigo! De novo Suelta seu cabelo Se viste e saia a bailar Su vida é um jogo e saia de Eva. Quando funde é uma porção, sem todos os meus alunos. Ninguém poderá conquistar. Não, ninguém poderá conquistar. Porque comigo está no marcado. Não, ninguém poderá conquistar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.